Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. A gente vai dar continuidade à nossa planilha de orçamento. A gente estava um pouco sumido com o nosso projeto. A gente vai voltar agora para finalizar essa ideia de desenvolvimento. A gente está com essa ideia, a partir desse projeto você vai conseguir desenvolver coisas muito mais complexas e também fazer uma adaptação do seu projeto. A ideia aqui, claro, é te auxiliar e te ensinar a programar. Esse arquivo em um dos nossos vídeos vai estar disponível a download, talvez no final do projeto. Ainda estou pensando nessa possibilidade. Porque o intuito é te ensinar a desenvolver a ferramenta. Eu estou, nessa série, preocupado um pouco com o layout do projeto. Perceba que eu criei aqui um menu. Isso aqui é muito simples de criar. Não tem muito segredo para criar esse tipo de menu aqui. Mas para o finalzinho da aula, se for possível, para a gente não demorar muito. Tenha um pouco de paciência, essa aula vai ser um pouco longa. Talvez eu pause o vídeo para a gente poder não ficar muito extenso ali. Explique uma ou duas linhas de código. E pause o vídeo e faça o seu outro preenchimento. A gente vai... Eu tive... Na verdade, eu dei uma parada nas gravações das aulas. Por demanda de trabalho também. A gente não vive só disponível para o canal. A gente tem trabalho, tem outras ocupações. O que a gente vai fazer nessa aula hoje? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar a nossa macro para pegar as informações do nosso layout aqui. E salvar aqui no banco. Eu até coloquei aqui para simular como é para ficar essas informações. Ou seja, eu vou salvar aqui o orçamento gerado para cada cliente. Vamos lá. Eu criei aqui os botões. Esses botões eu vim só replicando. Se você perceber, o layout é igual. Eu vim replicando eles. Um ctrl-c, um ctrl-v e bem simples. E vamos lá. Eu criei aqui o botão. Está até um pouco errado. Deixa eu editar aqui. Isso aqui para nós no momento não é interessante. Vamos corrigir o nosso erro de português. Salvar. Coloca aqui. Vamos abrir o nosso Visual Basic. E aqui embaixo, vamos criar, eu vou criar essa rotina mais aqui em cima. Vamos comentar aqui. Vou colocar salva, orçamento, no. Vou colocar banco de dados, mas é só questão de didática mesmo. A gente sabe que o Excel nunca foi um banco de dados e nem pode ser considerado um banco de dados. Mas eu vou colocar banco de dados só para encher a questão de didática aqui para a nossa aula. Vamos lá. Vamos criar nossa rotina aqui. Public Sub. Salvar orçamento. Não coloca caracteres especiais para evitar algum tipo de erro. A gente vai declarar algumas variáveis aqui, como parâmetro. Uma variável, acho que se alinha, ela vai ser do tipo inteira. A outra variável que eu vou precisar vai ser uma variável, eu vou chamar ela de i. A gente vai chamar ela de qualquer coisa, viu? Isso, para nós, não faz muita diferença. Mas eu vou chamar ela de i aqui. As outras variáveis que eu vou declarar vai ser... Eu vou precisar atribuir a minha planilha que eu vou manipular, tanto a planilha de lançamento quanto a planilha de banco de dados, eu vou atribuir a elas o seu respectivo arquivo, ou o seu respectivo abas, o melhor dizendo. Então, para isso, eu vou chamar ela de plan. BD. Ela vai ser do tipo worksheet de planilha. Worksheet. Vou copiar isso aqui, para a gente poder ganhar tempo. Isso aqui você já sabe fazer, então não tem muito segredo. Vou colar aqui. Aqui eu vou chamar de plan lançamento, que é onde estão as minhas informações no momento. Planecamento. Uma vez declarados esses objetos, eu preciso, essas variáveis, eu preciso setar essas variáveis, tá? Então, eu vou setar aqui a primeira plan, BD, BD, igual a DZIS. Eu vou acessar o meu arquivo, o meu variável, através do DZWorkbook. DZWorksheet. Percebe aqui, o nome que eu atribui lá, a aba, é banco, banco dados. Então, eu preciso colocar ele aqui, ó. Ele vai, ele vai, tanto faz você colocar, eu não consigo colocar no padrão, viu? Banco dados. Mas aqui não difere, se for maiúsculo ou minúsculo. A gente, para ganhar tempo, vamos copiar essa linha de código aqui, e vou setar a minha outra planilha, tá? Aqui é a plan lançamento. Contro barra de espaço, já faz o preenchimento. Agora é o seguinte, a gente vai precisar fazer uma verificação lá na nossa planilha, que é o nosso banco de dados. Vou chamar de banco de dados, tá? Que é onde eu vou armazenar as informações, ou seja, guardar os orçamentos gerados. Se o cliente voltar e falar, olha, eu resolvi fechar o orçamento com você. Então, você tem esse registro guardado para que você consiga resgatá-lo e fazer, dar um desconto para o cliente, fazer alguma coisa ali, ok? Então, eu vou precisar fazer essa verificação lá. Vou fazer o seguinte, eu vou atribuir a minha variável linha, planilha bd.rend, eu vou fazer a verificação na minha coluna A. Na verdade, não pode nem ser chamado de verificação, viu? Mas eu vou fazer uma... Vou concatenar aqui, ó, com rows. Fazer linha. Eu vou fazer uma contagem, pra mim saber se essa linha está vazia. Se ela estiver vazia, a partir dela, ele vai incrementar... Vai incrementar mais uma. .ent xlup Acima .roll Feito isso, a gente vai criar aqui um for next, ou seja, uma estrutura de repetição, pra que a gente faça uma verificação de uma planilha e atribua as informações dessa planilha na outra aba que a gente vai guardar as informações, tá? Até aqui tudo bem, tá? Isso aqui, basicamente, a gente já aprendeu a fazer algumas macros que criamos pra trás aí, tá? A série de aulas, eu acho que essa aula é a 19, não me falha a memória, depois eu vou dar uma olhada lá, eu não me recordo se é 18 ou se é 19, tá? Se você chegou agora no nosso canal, se inscreva aí, deixa o like, deixa o seu comentário, nos ajude a crescer no YouTube, e com certeza você vai ter muito a ganhar, que a gente vai trazer bastante conteúdo, tá? Se tá pegando a aula de 15, a aula 16, ou seja, qual for a aula, a gente começou desde a aula 0, a apresentação do projeto. Se bem que estamos fazendo até mais, viu? Com o desenvolvimento do projeto, a gente tá conseguindo trazer até mais novidade aí, tá? Agora aqui no nosso for, lembra que eu declarei uma variável i? Então, eu vou utilizar essa variável agora, porque assim, se você não vai utilizar a variável, não declara nenhuma variável. Como eu uso aqui o optimum explicit, ele acaba obrigando eu declarar minhas variáveis, tá? E isso é importante pro desenvolvedor. Vamos lá. Antes que eu criar o for aqui, na verdade eu vou escrever a estrutura primeiro, for, o meu i vai valer 15, ele vai até 24. Vou fazer o next i. Minha estrutura tá pronta aqui. Agora eu preciso te explicar por que aqui é 15 e por que aqui é 24. Então vamos lá no nosso projeto. Aqui na minha área de lançamentos, perceba que eu estou começando na linha 15, estou finalizando na linha 24, certo? Ah, por que que eu não utilizo uma variável pra poder fazer isso pra mim automaticamente? Aí ele vai fazer essa verificação aqui, eu precisaria colocar 24. Eu tenho essa informação aqui, ó, a assinatura. Então, obviamente, eu posso ter um problema, que ele pode vir aqui, ó, e verificar, e aqui vai ser vazio. Enquanto for vazio, ele vai parar somente na última linha preenchida. Então eu não quero isso. Então eu já delimitei aqui pra ele, ou seja, ele vai começar na linha 15 e vai finalizar na minha linha 24. E ele vai fazer essa verificação aqui dentro, pegar as informações que estão aqui, e vai jogar, fazer a distribuição aqui, ó. Ou seja, ele vai transpor essas informações a partir da minha linha 2, atendendo cada uma dessas colunas. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a verificação que a princípio ela pode não ser, você pode não ver muita eficiência, mas mais na frente você vai entender que vai ser importante a gente ter essa verificação aqui. Eu vou criar um if, a planalancamento, pontos Celsius. Eu vou fazer o seguinte, se na minha célula, como eu tenho, eu declarei a variável i, ou seja, se no meu i2, minha linha e coluna 2, lembrando que meu i, ele começa no 15, ou seja, então na linha 15. Então é o seguinte, se na minha linha 15, na minha coluna 2, o diferente de nada, ou seja, vazio, então, ele vai fazer agora o cadastro das informações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha plan BD, ponto range, na verdade eu vou usar a propriedade Celsius. como eu declarei a variável linha, então assim, na minha banco de dados, ele vai começar na linha 2, e na coluna 1. Então eu vou passar a minha variável aqui, a minha coluna 1, vou fechar o parênteses, e vou dizer que ele vai ser igual ao que está na minha plan, lancamento na célula. Agora que importante, antes que eu passar isso aqui, lembrando que a primeira informação que eu vou lançar lá no banco, é o meu número de orçamento, certo? Onde está esse número de orçamento? Ele está aqui, vamos fazer uma contagem aqui, eu tenho uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, ele está na coluna 6, e está na minha linha 4, ou seja, então, como que eu vou passar essa informação aqui dentro? Eu vou passar linha 4, coluna 6, vou fechar o parênteses, e para efeito de cálculo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar, aliás, para efeito de programação, na hora que você bater o olho, já entender o que quer dizer aquilo, aonde está aplicando aquela informação, eu vou fazer um comentário aqui, tá? Eu vou colocar que aqui é referente ao número do orçamento. Perceba como vai ficar bastante didático aqui, e de fácil entendimento. Na hora que você olhar essa linha de código, você já vai saber que ela faz referência ao número do orçamento. E assim a gente vai fazer para todos os demais, tá? Então, assim, só recapitulando aqui, a gente está pegando, está pegando as informações que está aqui na minha planilha de lançamentos, que é aqui, na minha linha 4, e na minha coluna 6, e estou carregando essa informação lá para a minha planilha BD, na minha linha 2, lembrando que a minha linha vai ser, ela vai sempre valer 1, ou seja, ele vai olhar aqui na coluna A. A coluna A, ela tem informação, então ele vai fazer, ele vai incrementar uma linha a mais, ou seja, então a informação vai ser alimentada a partir da linha 2. Eu poderia muito bem colocar aqui, linha vale 2, ou linha recebe 2. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pausar o vídeo, porque assim, para a gente ganhar tempo, e a gente vai replicar essas informações aqui, e na sequência, eu já volto para te explicar melhor, viu? Ok, retornando aqui, pessoal, então, eu já preenchi todas as informações aqui, lembrando que eu dei um Ctrl C aqui, Ctrl V, e fui colando, até atender todas as colunas lá do meu, do meu banco de dados, onde eu estou alimentando, onde eu estou salvando essas informações, então perceba que está aqui, eu tenho aqui todas essas colunas, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar, e vai aqui, nós vamos utilizar a nossa variável i, lembrando que eu coloquei a coluna 1 aqui, agora vem a coluna 2, 3, que é justamente o código, a descrição, a quantidade, e o preço unitário, tá? Então nós vemos aqui, o meu i começa aqui na linha 15, ele tem 1, 2, 3, 4, ele tem 4 colunas, então eu coloquei aqui, o i vai na coluna 2, ou seja, eu estou pegando a informação lá na coluna 2, da coluna 3, 4 e coluna 5, que eu estou alimentando aqui, nas respectivas colunas da minha planilha PD, tá? Então assim, agora daqui para frente, a gente vai fazer essa mesma lógica aqui, eu vou pegar a informação que está na razão social, eu vou fazer o cruzamento, aqui, você vem aqui, razão social, clica dentro da célula, e faz o cruzamento, ou seja, você está na coluna C, na linha 4, certo? Então você vai contar aqui, uma, duas, três, então obviamente, o que você vai pôr aqui? Você vai colocar, coluna 3, linha 4, então você vai fazer isso para os demais, tá vendo? Até chegar na última coluna, quando chegar na última coluna, você vai, essas informações aqui, elas vão se repetir, tá? Ele vai percorrer toda essa estrutura aqui, e chegando no final, ele vai ter que, após fazer o preenchimento, ele vai ter que incrementar, é, sempre, mais um, para evitar que as informações, sejam, é, sobrepor, seja salvas, é, como se diz, é uma em cima da outra aí, né? Então, você vai fazer o seguinte, vai colocar linha, recebe linha, mais um, tá? Aqui embaixo, eu já aproveitei, já coloquei uma mensagem, tá? É um relatório salvo com sucesso, VB Information, tá? E aqui é o título que vai aparecer na caixinha de mensagem, então, bem tranquilo. A gente precisa fazer uma correção aqui, ó, lembra que aqui, a gente precisa apontar, qual planilha eu vou estar acessando, então aqui eu não vou acessar a banca de dados, não, vou acessar, é, a planilha lancamento. Lancamento. E pôr exatamente como tá aqui, se não dá eu, viu? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, a gente já criou a estrutura, vamos fazer o teste aqui, pra ver se o trem vai funcionar ou não, né? Então, eu vou vir aqui, botão direito do mouse, atribuir o marco, salvar o orçamento. Vamos lá no nosso banco, vamos limpar tudo que tem aqui, cletar, e vamos vir aqui, ó, e salvar. Opa, subscrito fora do intervalo. Desworkbook, pra se eu errei aqui, lá, assim, né? que não vou ler pra vocês, se errar, ele dá um erro. Então, aqui, ó, dá um erro na execução do código, né? É importante ressaltar isso. Então, vamos ver, talvez ele tenha salvado as informações, não salvou. Então, vamos voltar aqui, e vamos executar novamente. Olha, relatório salvo com sucesso, tá vendo aqui o título, relatório, aqui você pode colocar o que você quiser, tá? É isso. Vamos dar um ok, vamos observar se realmente salvou as informações. Olha aqui, ó, salvou, beleza, viu, pessoal? Então, tá funcionando aí a nossa macro, viu? Deixa eu olhar até o final, ver se não sobrepôs alguma informação. Claro que depois a gente precisa aplicar alguma formatação aqui, mas também não vem, não é muito o foco, no momento. Se depois você aplica, é bem tranquilo de fazer, tá? Então, aqui, só para você entender melhor, aqui, ó, a estrutura é bem simples, de uma vez você criando o código, você pode muito bem, é só copiar e colar. Quando você está começando agora na programação, recomendo você praticar bastante para fixar o seu conhecimento. lembrando, pessoal, que é o seguinte, a gente setou esses objetos, mas aqui existem várias maneiras de a gente fazer isso, tá? obviamente que a gente poderia muito bem economizar, não declarar variáveis e tal. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e renomear a minha planilha, ou talvez fazer o uso dela da maneira que ela está aqui, tá? Sem problema nenhum. Eu poderia colocar aqui WS, sei lá, qualquer coisa, tá? Para evitar que a gente usasse esse tipo de, de declarar variáveis e talvez setar o objeto. Mas eu acho bastante interessante, eu gosto muito de usar, assim, declarar a planilha, fazer, setar a planilha, entendeu? Eu poderia usar também um bloco white aqui, para evitar que eu replicasse essas informações. Ou seja, é possível a gente desenvolver utilizando vários métodos aí, tá? Com o conhecimento que você for adquirindo, aí você vai perceber que é possível se você está otimizando muito aí os seus códigos, tá? O objetivo da aula era esse, tá? A gente criar uma macro para salvar as informações lá na planilha nossa, tá? Lembrando que a gente já está na reta final desse projeto, então paciência aí, porque o projeto já está quase no fim, tá? A gente já está finalizando aí essa parte de planilha do orçamento. Então a ideia é trazer para o canal esse projeto foi para te ensinar a programar, que a gente, assim, apesar do projeto ser simples, mas a gente usou bastante recurso avançado, ainda está usando, hein? Ou seja, é possível a partir daqui a gente conseguir estruturar uma ferramenta muito mais complexa, que vai ajudar na sua empresa, você vai poder comercializar essa ferramenta, tá? Você vai poder fazer até para o seu próprio uso também, aprender métodos de programação, aprender a utilizar o FOR, eu gosto muito de usar o FOR, os laços de repetição, de maneira geral, eu gosto muito de utilizar, e eles nos ajudam muito aí no nosso desenvolvimento, tá? Ok? Então era isso, tá? Espero que você realmente tenha compreendido, tá? O assunto, se tiver dúvida, deixe nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos ajude aí com a sua inscrição, é simples, só um clique, você já se inscreveu, se quiser ativar o sininho, ok, se não quiser também, tudo bem, a gente vai entender, mas, você que vai acabar perdendo, que não vai estar por dentro ali dos assuntos, que a gente lançar aqui no canal, tá? Às vezes vai demorar para você ver, quando você ativa o sininho, o YouTube já te notifica de imediato, quando a gente publica um vídeo novo, tá? E, antes de finalizar aqui, eu percebi um erro aqui, a gente, lancamento, viu pessoal, a gente chegou aqui, ó, questãozinha de estrutura mesmo, como eu tenho bastante coisa aqui, eu vou dar um Ctrl L aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar para você corrigir, tá? Vou até tirar aqui, você corrige, eu de português mesmo, o importante é a gente desenvolver a estrutura, já está pronto, já está funcionando, tá? E ela está pegando os orçamentos lá, que a gente gerou, e está salvando. Nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma rotina para limpar esses campos, limpar só, somente aqui, daqui para cá, limpar esses outros campos aqui, tá? Para, e claro, o botão novo, ele vai, assim que eu salvar o orçamento, ele já vai chamar o meu próximo número de orçamento, ok? A gente se vê na próxima aula, um forte abraço, e fica com Deus. Tchau,